Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, olha só que legal. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma experiência, vou trazer aqui uma notícia muito legal para você que está desanimado, desanimada em relação a concurso público. Talvez isso te ajude a motivar e a continuar em frente. Temos muitas coisas pela frente, temos muitos concursos ainda a serem feitos. Então, fique até o final. Acho que você vai gostar da notícia. Muito bem, eu sou Daniel, Daniel Pereira Corte. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo você vê todo o meu portfólio, os meus livros, os meus cursos, os cursos que estão em livros e em vídeos. Um dos livros é esse aqui, ele está descrito aqui embaixo. Dê uma olhada. Aqui embaixo também tem uma breve biografia minha, o que eu faço, o que me trouxe até aqui. E também uma indicação sensacional do GRAM CURSO. O GRAM CURSO tem cursos para muito concurso, tem professores excelentes. Eu assino embaixo, é só você usar aqui um cupom. Provavelmente até tem desconto com esse cupom que está aqui embaixo. É só você clicar aí. Muito bem, antes do vídeo, gente, dê like e comente. O like e o comentário ajudam a tracionar e a manter o vídeo no ar. Ajudam a divulgar o canal. Isso não te custa nada. É um favor que você faz para o nosso canal. E também, já deixa o like agora. A gente sempre esquece, né? Deixa o like no final. Mas já deixa o like agora. Se no final você não gostar, tire o like. Não tem problema nenhum. E deixa um comentáriozinho que me ajuda bastante. E é novo por aqui? Destrave o sininho. Inscreva-se no canal. Tem botão aqui embaixo do vídeo. E coloque aqui que você quer receber todas as notificações. Vamos lá, então. Agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Seja o que Deus quiser. Eu recebo relatos aqui, porque trabalho com concurso há muitos anos. Sou concurseiro tradicional. Concurseiro raiz. Quase uns 50 concursos, eu acredito, devo ter feito na vida. De controlador de voo da ANAC até magistratura federal. Então, tenho muita experiência nisso. E eu percebo que essa história de concurso público na vida de algumas pessoas é muito cíclica. O que é isso, professor? Sabe, vai e vem. Tipo uma gangorra. Uma balança. E aí, o que acontece? São pessoas que se dedicam ao concurso público quando tem uma novidade. Agora todo mundo vai fazer INSS. Agora todo mundo vai fazer guarda municipal. Aí o sujeito ou a moça lá estuda, 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 estuda. E depois, quando aquele fogo inicial vai acabando, vai terminando, aí vai baixando a bola e não dá mais para mim. Então, é isso que eu chamo de cíclico. Pois bem, e para a gente combater esse problema de interesse e de motivação, eu estou trazendo hoje uma história sensacional, sensacional, de um cara chamado Ranulfo Costa. Lá de Itaubaté, o Ranulfo tem 60 anos. Eu vou ler a notícia que está no G1 do Vale do Paraíba, região de Itaubaté, São Paulo. E vamos comentando aqui. Olha que interessante. O Ranulfo, Ranulfo Costa, além de tudo, tem 60 anos, ele é um morador em situação de rua. Aquelas pessoas que estão na rua, que não têm casa. Nesta semana agora, o Ranulfo, de 60 anos, meu contemporâneo, quase em idade, o Ranulfo assumiu, iniciou trabalho na prefeitura de Itaubaté. Mas por quê? Por quê? O Ranulfo passou num concurso público. O Ranulfo ficou em décimo lugar, gente, no concurso público, que foi realizado no início do ano pela gestão municipal, no início deste ano aqui, e passou agora a prestar serviço como pintor. Pintor. Olha que legal. O concurso foi realizado para o preenchimento de vagas para o cargo de ensino fundamental, médio e superior. Esse foi o concurso no qual ele participou. Ele foi acompanhado pelos profissionais do Centro POP, que é o serviço especializado em abordagem social CAS e também do abrigo municipal desde 2017. Bom, ele é acompanhado, porque mora, está em situação de rua. E ele participou de um grupo, ele e mais 34 pessoas, formaram um grupo de 35 pessoas que fizeram, gente, aula de reforço para moradores de rua. Olha que legal. Olha que atitude bacana. Eu acredito que foi o pessoal do Centro POP, o pessoal do CAS e do abrigo municipal, que fizeram esse favor, esse favor, e ajudaram o nosso amigo Hanufo aqui. Bom, ele participou dessas aulas de reforço visando ao concurso e o objetivo dessas aulas era justamente contribuir com a preparação das pessoas em situação de rua que quisessem realizar a prova. Isto é, não era obrigado. Os reforços aconteceram duas vezes por semana, então duas vezes por semana, é presencial, e tinham como base as matérias exigidas na descrição do edital do concurso. Os alunos assistidos receberam kits de materiais escolares. Os mandadores tiveram auxílio também para a realização da inscrição e receberam isenção da taxa. Então, provavelmente receberam isenção da taxa ou também receberam auxílio para fazer a inscrição, os que cabiam dentro da legislação. Em entrevista à TV local, à TV Vanguard, o Hanufo explicou que o consumo em excesso de álcool foi o principal motivo para a vida em situação de rua e disse ter ficado muito feliz quando descobriu que havia sido aprovado. Olha que história interessante. Ele disse que tive depressão, tédio, imagina ele morar na rua, né? E momentos em que ninguém pensava em mim. Sofri com bebida demais e longe da família. Quase dei um salto mortal, igual moleque, quando descobriu a aprovação. A assistente social me procurou para falar sobre isso e foi uma alegria imensa. Contou a Gorlis, que ele disse que quer ajudar os filhos, porque ainda estão jovens, e depois ter uma velhice em paz. Então, aí vai ter estabilidade, né? O salário compatível com a profissão dele, mas afinal de contas ele estava jogado na rua, agora ele pretende arrumar uma casa, né? Então, logo vai recebendo os seus proventos, melhoram a sua remuneração, né? Ele vai arrumar uma casa e vai tentar ajudar os filhos também. Além dele, então, além do Ranufo, né? Que ficou em décimo lugar, outros dois moradores. Então, três dessa leva toda. Além dele, outros dois moradores em situação de rua, que participaram do concurso público, conseguiram a pontuação necessária na prova para aprovação. Um deles foi aprovado para a vaga de gari e o outro para a vaga de cuidador. Olha que interessante a notícia. É entusiasmadora e altamente motivadora para você. Então, portanto, se você está desanimado ou desanimada, professor, INSS, eu estou aqui. Vai à luta, meu filho e minha filha. Olha aí o Ranufo. Você pode dizer, ah, mas é uma função que exige só nível fundamental, mas para ele é difícil, para ele é difícil e tal. Qual é difícil para você ou seu concurso? Entendeu? Cada coisa, cada pessoa no seu jeito, cada pessoa no seu momento, né? No seu momento. Então, que é a história do nosso amigo Ranufo Costa, de 60 anos, né? Então, 60 anos também, muita gente já fica desistindo. Que ficou em décimo na prova para pintor lá na cidade. Que essa história sirva de modelo para você, que é muito mais novo, está igual ele, em termos de idade, está desanimado, mas tem uma casa para morar, mas ele não tem. Mas você veja que história legal. Então, trouxe essa história aqui porque eu achei sensacional e queria repartir com vocês essa história, porque acho que ela é muito motivadora nesse atual momento, principalmente para você que está aí no rescaldo e da eleição e que está meio desanimado em relação aos estudos de um modo geral. O Ranufo aqui deu uma ajeitada na vida, vai respirar aliviado, tranquilo, vai ter o seu dinheirinho todo mês, vai ter estabilidade e pronto, vai se organizar a vida. E a minha pergunta é, e você? Vai fazer o que agora? Valeu, gente. Muito obrigado por acompanhar o canal. Ficou até o final? Anote aqui para mim. Deixe o comentário, deixe o like também. E inscreva-se no nosso canal e me propague nas suas redes sociais. A pergunta, de novo, você vai fazer o que com a sua vida? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.